Hum, hoje é dia de relembrar um grande sucesso da TV brasileira, Mulheres de Areia, de 1993. Com Glória Pires em um grande elenco, essa novela marcou a história da TV brasileira. E claro, grandes atores fizeram parte dessa trama e infelizmente alguns atores partiram, já nos deixaram. Mas quer saber um pouco mais? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social, Mulheres de Areia começando. Oi gente, pois é, já faz quase 30 anos que Mulheres de Areia encantou o Brasil. Uma novela de Ivani Ribeiro, um remake para a TV Globo com Glória Pires, com Viviane Basmanter, Guilherme Fontes, Marcos Frota, Laura Cardoso, Sebastião Vasconcelos, Raul Cortez, Suzana Vieira. E um grande elenco, uma grande história que, claro, até hoje ganhou muitos memes e faz parte da história, da grande história da TV brasileira. Mas essa história teve grandes atores, grandes personagens, alguns atores já partiram, quase 30. Então, vamos relembrar e vamos homenagear os atores de Mulheres de Areia que já faleceram. Vamos começar essa homenagem com o ator Adriano Reis. Ele que deu vida ao Sampaio. O Sampaio era o marido da Julieta, digo, Juju, a de Sete Bruno. O ator faleceu aos 78 anos em novembro de 2011, vítima de câncer. Mutantes da Record foi sua última novela, mas ele fez grandes novelas como Vale Tudo, Cubana Can, Paixões Proibidas e era considerado um galã da TV brasileira. Antônio Pompeu era um dos pescadores da prainha. Ele deu vida ao Sevilho. O ator faleceu aos 62 anos em 5 de janeiro de 2016, vítima de parada cardíaca. Foi achado sem vida em sua casa. Balacopaco, Rebeldes, Chamas da Vida, Felicidade foram algumas das novelas dos sucessos que esse grande ator brasileiro participou. Tem mais, tem o Asa Branca. Asa Branca era locutor, mas o que ele está fazendo aqui? É que teve alguns rodeios em Mulheres de Areia e o Asa Branca foi ele mesmo. O locutor faleceu em 4 de fevereiro de 2020, aos 57 anos, em decorrência de um câncer e de Hades. O ator Carlos Zara deu vida ao Zé Pedro. Ele ficava ali com a Heloísa Mafalda sempre no centro da cidade em Mulheres de Areia. O ator faleceu aos 72 anos em dezembro de 2002 de Causas Naturais. Mulher foi seu último trabalho em 98 na Globo. Ele também fez Por Amor, Cara e Coroa e participou da primeira versão do sucesso, Mulheres de Areia. Grande ator, deixa muita saudade e muita gente sabe que ele era casado com a também atriz Eva Vilma, grande dama da TV brasileira. O Chico Tenreiro deu vida ao Matias em Mulheres de Areia. O ator faleceu aos 67 anos em 2012, vítima de câncer. As Cariocas, sucesso na Globo em 2010, foi seu último trabalho, mas ele também fez um sucesso dos anos 80, Mandala. Cláudio Calvalcante deu vida ao médico, doutor Medeiros em Mulheres de Areia. O ator faleceu aos 73 anos em setembro de 2013 com problemas cardíacos. Sessão de terapia do mesmo ano, 2013, foi seu último trabalho para a TV brasileira, mas ele também brilhou em A Viagem, Irmãos Coragem. Sucesso de 1970, contou com Cláudio Calvalcante. Mulheres de Areia também contou com o ator Dari Reis, que deu vida ao Bastião. O ator faleceu aos 84 anos em dezembro de 2010. Bang Bang 2005 foi sua última novela, mas ele também fez Torre de Babel, Wilder Furacão e outros trabalhos. Daisy Tenório era para ser a Babá Alice, mas a atriz faleceu logo do início das gravações aos 33 anos em janeiro de 93. Heloísa Mafalda deu vida à fofoqueira Manuela, a mulher da água de coco. A atriz faleceu aos 93 anos em maio de 2018 com problemas respiratórios. O Beijo do Vampiro de 2002 foi sua última novela. Ela fez também em Brava Gente, Rock Santeiro, grandes sucessos da TV brasileira como a novela Pedra Sobre Pedra. Como esquecer a Heloísa Mafalda, grande atriz. Enio Santos era o Joaquim em Mulheres de Areia. O ator faleceu em janeiro de 2002, aos 80 anos de falência múltipla. O Cravo e a Rosa, do ano 2000, foi sua última participação na TV brasileira. Ele também fez Torre de Babel, Quem é Você e Mais. Mulheres de Areia também contou com o ator Felipe Caroni. Ele, que era super conhecido nos anos 80, deu vida a um juiz. O ator faleceu aos 74 anos em 1995, vítima de câncer. Meu Bem, Meu Mal, Top Model, Rainha da Sucata foram alguns dos seus grandes sucessos. O ator Fernando José deu vida ao detetive Benvenuti. Ele faleceu aos 87 anos em 2014. Linha direta, Você Decide, Um Sucesso e Acho Doce foram alguns de seus trabalhos na TV brasileira. Mulheres de Areia também contou com o Francisco Dantas, dando vida ao padre Onildo. O ator faleceu aos 88 anos no ano 2000. Memorial de Maria Moura foi seu último trabalho. Teve mais, Teve Germano Filho, ele que deu vida ao Ataliba em Mulheres de Areia. O ator faleceu em abril de 1998, aos 65 anos. Ele fez muitos sucessos na TV brasileira, como Tieta, Salomé, Bambolê, na novela O Outro com Francisco Coco. Teve também Irving São Paulo, que deu vida ao Zé Luiz. O ator faleceu aos 41 anos de panquiatite, em 2006. Um Só Coração fez seu último trabalho na TV brasileira. Mas muita gente lembra dele em A Viagem, A Padroeira, Sabor de Paixão e vários outros grandes trabalhos. Partiu muito jovem o Irving São Paulo. Deixou muita saudade, muito talento. Mulheres de Areia também contou com o ator Ivan Senna, que fez uma participação especial, dando vida ao médico. O ator faleceu aos 73 anos, em 2009. João Carlos Barroso deu vida ao Daniel. O ator, super conhecido, faleceu aos 69 anos, em agosto de 2019. Foi vítima de um câncer. Seu último trabalho na TV, em 2017, Sol Nascente. Mas ele também fez muita novela. Rock Santeiro foi um dos seus grandes trabalhos. Muita gente não esquece do Toninho. Mas ele também fez Ordo Atal e vários outros grandes sucessos da TV brasileira. Joel Barcelos era o pescador Chico Belo. O ator faleceu aos 81 anos, em novembro de 2018. Ele fez muita coisa na TV. Seu último trabalho, Linha Direta, no ano 2000. Mas ele também brilhou em A Justiceira, Engraçadinha e vários outros trabalhos na TV brasileira. Um grande ator, um imenso ator. Grande saudade. Tem mais, tem outro nome. O Jorge Shex, que era o abílio em Mulheres de Areia. O ator faleceu aos 82 anos, em 2011. Zor, Alma Gêmea, Chiquinha Gonzaga, grandes trabalhos. Kleber Drablin era o padre José em Mulheres de Areia. O ator faleceu aos 89 anos, em 2007, vítima de infarto. Fez muito trabalho na TV. Lafayette Galvão deu vida ao médico em Mulheres de Areia. O ator, que ficou famoso pelo seu papel em A Viagem, faleceu aos 87 anos, em junho de 2019, com problemas pulmonares. Malhação e D, em 2009, foi seu último trabalho para a TV. Moacir Deriquei era o Giacomini em Mulheres de Areia. O ator faleceu aos 74 anos, em 2001. Você decide em 1995, seu último trabalho na TV. Mulheres de Areia também contou com o brilho de Nissete Bruno, que deu vida à Julieta, digo, Juju. Ela faleceu aos 87 anos, deixando muita saudade, em dezembro de 2020, vítima da Covid-19. Seu último trabalho na TV foi, éramos seis, 2019, mas foram muitas novelas, muitos personagens, como esquecê-la em Rainha da Sucata, como esquecê-la em Sítio do Picapau Amarelo. O seu esposo, o Paulo Goulart, deu vida ao vilão Donato em Mulheres de Areia. Ele faleceu aos 81 anos, em março de 2014, vítima de câncer. O Tempo e o Vento, do mesmo ano que faleceu, foi seu último trabalho na TV. Mas ele também brigou muito no teatro, muito na TV, fez loucos por ela, fez tititi, e grandes trabalhos no cinema brasileiro. Um super casal. Não tinha como Mulheres de Areia não ser sucesso. Sétio Bruno, Paulo Goulart, Glória Pires, Paulo Gracindo, que viveu um padre, um dos maiores atores brasileiros, que faleceu aos 84 anos, em 1995. Seu último trabalho, em 93, na série Agosto, O Bem Amado, Rainha da Sucata, Vamp, foram alguns dos muitos trabalhos de Paulo Gracindo para a TV brasileira. Raul Cortez era o Vigílio Assunção, o homem mais rico dessa história. O ator, super ator, faleceu aos 73 anos, em 2006, com problemas no pâncreas. JK, de 2006, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mas muita gente não esquece dele, em Senhora do Destino, Esperança, Rainha da Sucata, uma grande história na TV brasileira. Sebastião Vasconcelos era o pai da Ruth e da Raquel, casado nessa história com Laura Cardoso. O ator faleceu aos 86 anos, em 2013, com um choque séptico. Os Mutantes da Record foi seu último trabalho para a TV em 2009. Mas ele fez muita coisa, Caminhos do Coração, Cabocla, Tieta, quantas foram as novelas que você, com certeza, vai lembrar do Sebastião Vasconcelos. O Serafim Gonzalez era o garnizé. O Serafim participou das duas versões de Mulheres de Areia. Ele faleceu aos 72 anos, em 2007, com problemas respiratórios. Seu último trabalho foi no SBT, Cristal, em 2005. Pois é, gostou de relembrar um pouco de Mulheres de Areia? Deixe seu recado, curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, arroba, bloco social. Aquele beijão, aquele beijaço. Tchau, tchau.